Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, depois de muito tempo, vou ter que fazer vídeo pra vocês. E como vocês podem ver, a gente não tá em casa. Hoje a gente tá aqui em Caldas Novas, só curtindo! E eu não tô sozinho, galera. Eu não vim só. Aqui quem veio comigo aqui, ó. A Joana Maria ali, ó. Irmã Joseli. E aqui a menina do... que não tem dente. Alô, fala aí. Oi, eu comprei um biquíni novo. Não me diga! E aqui a dona de... né, dona de vermelho não, dona de azul. A madame de azul. E é isso aí, galera. A gente tá aqui nos preparativos, né? A gente chegou ontem aqui, galera, só que não deu pra me filmar nada pra vocês, porque todo mundo chegou cansado, morto de cansado. Foi 5 horas de ônibus, lá de Brasília até aqui. Então não tinha possibilidade nenhuma de gravar nada pra vocês, né? Mas a gente já foi em alguns parques aqui já. E hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, galera. Mostrar os parques, mostrar um pouco da cidade também. Então a gente vai descer ali agora pra tomar um cafezinho da manhã, né? Que a gente merece também. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então daqui a pouquinho a gente volta aí! 6 horas e meia depois. Pronto, galera. Descemos aqui já, né? Aqui pra parte de baixo do hotel. Mostrar aqui a piscina pra vocês. Que são as piscinas do hotel, né? E sem contar, galera, que essas piscinas é tudo quente. Agora vamos procurar aqui o lugar pra gente tomar café da manhã, que a gente não sabe ainda, né? Que a gente nunca tomou café. Como eu falei pra vocês, a gente chegou ontem, né? Chegamos aqui já de tarde. Então a gente não sabe onde é. Então vamos à procura do café da manhã! Acabei de colocar aqui, né? Meu café da manhã. Já comi aqui um pedacinho de pão, ó. Como vocês podem ver. A branquela já chegou também. Aqui tá a montanha ali da minha mãe. Pocah foi feita pra comer. Nossa! A bicha não colocou foi pouco, né? Colocou foi muito. Aí aqui também tá o prédio da Fabiana. E vamos comer, né, galera? Porque a gente tem que colocar bastante energia nesse corpo aqui. Pra gente gastar mais tarde, né, mãe? É. Então é isso aí, galera. Depois que a gente vai indo lá pra algum dos parques, a gente volta aí com vocês. Agora vamos comer aqui. Bom, galera, voltamos aqui, né? Chegamos aqui em um dos parques, né? Que a gente tem direito aqui em Caldas Novas. Vou mostrar um lugar aqui. Antes de eu mostrar ali a piscina pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês um lugar muito bacana aqui, que a gente vai tirar umas fotos aqui. Né? De frente do lago. Olha só, galera. Que lugar maravilhoso esse lugar aqui, ó. Lugar sensacional aqui, galera. E a gente nem entrou em piscina nenhuma, porque a gente acabou de chegar aqui no parque. Vou mostrar aqui. A gente fica aqui de frente de uma lagoa. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Muito top. Olha isso, galera. E também tem como fazer aquele passeio de barco ali, ó. Não sei se tá funcionando esse horário, né? Mas aqui também dá pra fazer passeio de barco. Sensacional, viu? Olha. Maravilha. Bom, galera. Agora vamos entrar aqui na piscina de onda, né? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Olha que maravilha, galera. Sensacional. E vamos lá, vamos entrar, né? Tomara que eu não deixe cair aqui essa câmera, viu? Salgado novo, velho. Ontem minha manhã fogou, gente. Eu tive que salvar ela lá daqui da piscina de onda aqui. Tive que eu ficar de água. Vamos entrar. Bora lá, galera. Entrar aqui. Tá gelada, viu? É isso aí, galera. Só maravilha. Só maravilha. Aí, galera. Agora a gente tá aqui na outra piscina. Nessa aqui já é aquecida, né? Já é a aguinha quente. Agora aquela lá... Aí, Isabela. Vem cá, Isabela. Agora aquela outra lá que a gente tava, né? De onda. E aquela lá é já geladona, né, Isabela? Vamos mergulhar? Um, dois, três e... Quentinha, galera. Água aqui, ó. Ê, lugar maravilhoso. Muito bom. Vai, um, dois, três. Vai. Abriu o olho? Dá vontade de passar o dia todinho aqui. Muito bom. A Fabiana agora vai entrar ali. Olha ela lá, ó. E aí, amor, bora? Parece que tá desanimada. Quentinha. Quentinha. Delícia. Do jeito que você gosta. É, Izzy, vai. Agora vamos aqui guardar as coisas, galera. Tem um guarda-volumes aqui. Aqui, ó. Guardar as coisas porque esse carro toda hora com essas coisas na mão fica muito ruim pra carregar. E olha que a gente trouxe pouca coisa, né, pra não ficar precisando levar e tal. E aí a gente achou um guarda-volume aqui. Agora vamos aqui descer aqui do tobogã. Tô subindo aqui a escada aqui, ó. Olha a altura, gente. Olha a altura que é. Tô subindo aqui, só não sei se eu vou ter coragem, né, de descer daqui. Mas, bora lá. Subindo aqui. Bora lá, galera. Vamos descer aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Aí, galera. Vai descer aqui, ó. Meteu a bunda no chão. Já vai lá no outro. Vai! Bata a bunda de novo. Ih, caiu! Caiu, tá bebo, né? E aquele galinho de madeira? Tá bebinho, né? Não! Dá um joinha! Dá um joinha! Ai! César! Vai lá! Vamos lá! Vamos lá, gente! Já vai cair, hein? Demora pra vir isso! Vamos dar bomba! Acho que não demora tanto assim, não! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Meu Deus! Feche o olho aí! Minha mãe tá ali, ó! Com a Fabiana! Bora ver! Vou mostrar aqui de longe pra vocês verem como é a pancada na água! Vira, ó! Eeeee! É muita saúde, galera! É desafio demais! Faz demais mesmo! Vamos entrar a galera aqui no barco aqui. Olá, amor. Aí, galera. Legal. Hopi top. E o que que tá achando? Vixi. A Gabela tá morrendo, né, Gabela? Olha que lugar maravilhoso, gente, ó. É a mesma. A altura? Nada na frente? Eu achei que é alto. Aí, galera, que maravilha. Bom, galera, acabamos de sair aqui do barco. Agora vamos ali almoçar, porque até agora a gente não almoçou, acho que é... Acho que deve ser umas duas horas da tarde já. Então a gente vai ali almoçar. Foi muito bom ali o passeio de barco. Gostou, amor? Gostou, mãe? Amei. Então tá bom. Agora vamos repor as energias, né, mano? Vamos lá que eu tô morrendo de fome, bicho.